Aquilo que, de mais importante, aconteceu não só pelo Brasil, mas também em todo o mundo. A Justiça Eleitoral começou a preparar as unas para serem distribuídas para votação no dia 30 de outubro. Uma grande preocupação é com as filas registradas em diversas cidades no país durante o primeiro turno. A recomendação do TSE é para que os mesários organizem o atendimento de duas pessoas simultaneamente na eleição. O Parlamento Europeu concedeu o Prêmio Sharakov de Liberdade e de Consciência 2022 ao corajoso povo da Ucrânia, representado por seu presidente, líderes eleitos e sociedade civil. Segundo a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, este prêmio é dedicado aos ucranianos que estão lutando no terreno, aos que foram forçados a fugir, aos que perderam índices queridos e amigos e aos que resistem e lutam por suas crenças. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a aplicação da lei marcial nos quatro territórios ucranianos que Moscou afirma ter anexado em setembro, Donetsk, Lugansk e Kherson em Zaporizhia. Putin anunciou a medida em uma reunião de conselho de segurança recebida pela televisão. Foi em um momento de avanço das tropas ucranianas nos territórios controlados por Moscou.